Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Por que os cristãos são tão homofóbicos? Por que na igreja tem tanta gente desprezível? E se eu não me importar que as pessoas vão para o inferno, quando que é hora de ficar calado? Evangelização e apologética por meio de perguntas. Vamos falar de coisa boa? Pai de Cristo, amigo! Tudo bem com você? Que bom, que maravilhoso que você está aqui de novo. Vim aqui te apresentar este livro fantástico de Randy Newman. Quem é o Randy Newman? Esse cara aqui diz que ele é professor de apologética e evangelização no Instituto C.S. Lewis em Washington. E que ele já foi líder durante 30 anos. 30 anos! Ele serviu a cruzada estudantil para Cristo lá nos States of Emelia. E o propósito desta obra aqui é muito interessante. É a evangelização, ok? A evangelização, mas por meio de perguntas. De modo que Jesus sempre fazia perguntas aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo ele, para que dentro daquele contexto, daquela pergunta, e dentro das respostas que seriam dadas a ele, ele pudesse apresentar o reino de Deus. E o que o autor faz aqui é discutir, é apresentar, na verdade, esse método de evangelização, mas não para que você acabe usando de uma forma mecânica, mas para que você desenvolva de verdade essa mentalidade de entender a vontade de Deus do contexto da sua cultura, da sociedade que você está introduzido, de entender os questionamentos das pessoas que vão ter o contato contigo na hora de você apresentar o evangelho, quais são os questionamentos, as dúvidas dessas pessoas, ou até mesmo as certezas dessas pessoas, né? Para quando você abordá-las, você ter total segurança para apresentar uma resposta bíblica e conseguir alcançar ou ganhar essa pessoa para Cristo. Então não é aquele negócio, olha, se te perguntarem isso, você faz... Não, é você já chegando e já fazendo a pergunta. Que tipo de pergunta? Tipo de pergunta de... Aquelas perguntas top, né? Ah, Deus é bom? Por que aconteceu então o 7 de setembro? Por que AIDS? Por que pessoas passam fome? Esse tipo de pergunta top, né? Se Jesus é bom e você segue em Jesus, por que tem tanta intolerância dentro do povo cristão? Por que homofobia? Por que os cristãos são homofóbicos? Por que tanta gente desprezível dentro da igreja? E por aí mais. Ó, aqui no índice, o livro é esse aqui, né? Comecei a capinha do livro. Capinha do livro, bonitona. Livro grande. Da editora Vida Nova. Que inclusive, antes de eu mostrar o índice para você, esse livro foi enviado por quem? Por quem? Ela livraria o Shaddai, meu amigo. Você está cansado de ouvir aqui que a livraria do Shaddai é a nossa amarelinha do pacote laranja, que leva felicidade para os nossos lares, ou você mesmo vai até lá, né? Comprar seus livros lá. E essa semana, na verdade, essa semana não, no dia primeiro agora do mês que vem, vai começar o quê? Black Friday. Que não é Black Friday de um dia, é Black Friday de um mês. Um mês de oferta, de desconto. Se você entrar hoje no site, você vai ver que tem obras lá com 40% de desconto. Que lá na loja física, 45% de desconto. Mas vai ter muito mais coisa boa a partir do dia primeiro de novembro. Então fica de olho aí, meu amigo. Vai entrar lá, já segue, já... Fica lá de olho. E não gasta dinheiro, perda em quanto. Porque você vai precisar desse dinheirinho aí para comprar coisa boa na Black Friday do mês de novembro da livraria do Shaddai. Fechou? Então, voltando para o livro. O nosso índice aqui, ele é dividido em três partes. É a primeira parte. Por que fazer perguntas? Por que fazer perguntas, né? Por que perguntar... Por que perguntas são melhores do que respostas? O conquistar almas salomônico, o que o livro de provérbios nos ensina sobre perguntas. Como as perguntas preparam o caminho para as respostas? Então a preparação aí, para você entender por que esse método de fazer perguntas dá certo. É um método que é bom. Que é bom. Porque é bom, né? A segunda parte. Que perguntas as pessoas estão fazendo? É te ajudar a desenvolver essa mente de entender quais são os questionamentos das pessoas atualmente e na sociedade que você está introduzindo. Então aqui, por que os cristãos são intolerantes? Por que Deus é bom e permite o mal e o sofrimento? Por que alguém adularia um Deus que permite o 11 de setembro? Por que acreditaríamos em um livro antigo escrito por homens judeus já mortos? Por que os cristãos são tão homofóbicos? O que há de tão bom no casamento? Se Jesus é extraordinário, por que alguns seguidores deles são tão desprezíveis? E a terceira parte, a parte 3, Por que perguntas e respostas não bastam? A pergunta da compaixão. E se eu não me importar que o meu próximo esteja indo para o inferno? A pergunta da ira. E se eu quiser mesmo que o próximo vá para o inferno? Você está bravo, hein, meu? E a pergunta do silêncio. Quanto é a hora de ficar calado? No epílogo aqui, perguntas não respondidas. E aí, você pegar aqui, por exemplo, o que há de tão bom no casamento aqui. Ele desenvolve o texto não somente com a apresentação bíblica do que é o casamento, né? Mas ele também faz entrevistas. Ele traz aqui alguns casos práticos sobre a evangelização através desse tema. E tem aqui dentro do contexto o que é de tão ruim no adultério. Declarações pró-casamento de fontes surpreendentes. O que há de tão destrutivo no divórcio. O que há de tão bom no casamento. O casamento gera segurança. Casamento santifica. Para você que trabalha com um grupo de evangelização, é bom para você ler e preparar o seu grupo, a sua equipe, orientá-los. Mas esse aqui é excelente para todo cristão. Porque todo cristão é questionado sobre a sua fé. Então, antes de alguém lhe trazer o questionamento, você chega na pessoa e fala assim... Já parou para pensar por que Deus é bom e tanta coisa ruim acontecendo no mundo? A pessoa fala... Nossa, sério, é que você está falando isso? Nossa, que interessante. Conta aí por que então. E aí, meu amigo, você provocou a pessoa e você vai aqui, juntinho aqui, com a Bíblia e o Espírito Santo de Deus, trazer essa pessoa para Cristo. Top, top, né meu? Então, é isso aí. Você não precisa memorizar fórmulas nem respostas evangélicas. Só precisa estar disposto a perguntar. Evangelização e apologética por meio de perguntas. Fechou? E se for comprar, tem um link aqui embaixo. Tem um link aí, mas você clica, vai para o site, meu. Se você não quiser ir lá na loja, você clica, vai para o site, entrega aí na sua casa, no pacote laranja. Top, top, top. Curte, comenta, compartilha, manda para o povo. Olha que livro top esse aqui que o Luiz está falando. Caramba, o Luiz só fala de livro bom, meu. Olha aí, mais um livro bom que o Luiz está falando aqui, cara. Faça isso, hein? Que é benção, seja benção na vida de alguém. Até a próxima.